Você As minhas memórias Nem parar de que nada de bom você me deu Só machuca alguém que não viveu Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar antes de partir Vou tentar sorrir na despedida E agora que voltei a minha realidade Tentando me esquecer que tudo foi verdade Vou rebuscando fundo nas minhas memórias Pra arriscar você da minha história Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar antes de partir Vou tentar sorrir na despedida E agora que voltei a minha realidade Tentando me esquecer que tudo foi verdade Vou rebuscando fundo nas minhas memórias Pra arriscar você da minha história Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar antes de partir Vou tentar sorrir na despedida E pra não chorar antes de partir E pra não chorar antes de partir Vou tentar sorrir na despedida E pra não chorar antes de partir O que é isso?